. 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 11. Para o autor, o documento, documento, a que ele se refere acima, é All manuscript, tenho até ver material de medo, all script produced by write machines, End all script, make any clear, produced by means of type, Tip blocks, and engraved, let's or blocks, adding, or dis, or adar material, erva donces, whether or no day, include alfabética or numerical signs, Which form, part of, or are annexed, or maybe is, nabliassum, or have form, part of, or bin annexed, or Specific documents that define, Jenkinson, 1965, p. 6, 7. As duas definições do termo arquivo, que no primeiro momento podem parecer próximas para um olhar leigo, representam colocações que partem de entendimentos situados em zonas opostas. Enquanto Jenkinson prevê que, independente de sua fase no ciclo vital de documentos, o documento, oriundo das atividades administrativas ou executivas, é sempre um documento de arquivo, Schellenberg só considera arquivístico aquele documento que, mesmo originado em funções administrativas, tenha sido considerado de valor, ou seja, tenha passado pelo crivo de um arquivista ou profissional competente para sua avaliação e seleção para utilização como fonte de pesquisa e referência. 6. Um documento é aquele que foi concebido ou usado no curso de uma transação administrativa ou executiva, pública ou privada, de que são partes constituintes e, subsequentemente preservados sob a custódia de seus produtores responsáveis e barra ou por seus sucessores legítimos para sua própria informação, tradução nossa. 7. Todo e qualquer manuscrito, independente de seu suporte, todo texto produzido por máquinas de escrever e todo texto reproduzido mecanicamente por meio de tipo, blocos de tipos e placas ou blocos gravados, somando-se a estas todas as outras evidências materiais, independente de estas incluírem ou não sinais alfábéticos ou numéricos, que fazem parte de ou estão anexadas a, ou que se pode razoavelmente presumir terem feito parte de ou terem sido anexadas a, documentos específicos assim. Definidos, tradução nossa. 32. Jenkinson enfatizou a evidência, a natureza transacional dos arquivos e a relação que se estabelece entre o documento e a realização de um negócio. Consequentemente, percebi-se em sua definição a importância de preservar a integridade e a autenticidade dos documentos, os conceitos que ganharam relevância, sobretudo com o aparecimento dos documentos eletrônicos, MCKM e MSH193. O Arquivo Nacional Brasileiro, através de um documento eletrônico exposto em 2005 para consulta pública através de seu site, intitulado Subsídios para um Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, define arquivo em quatro acepções, um conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independente da natureza dos suportes. Dois, instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos. Três, instalações onde funcionam arquivos, dois. Quatro, móvel destinado à guarda de documentos, Arquivo Nacional, 2005. As duas primeiras acepções interessam particularmente a esse estudo. A primeira está em consonância com aquilo que Jenkinson e Schellenberg concordam, os documentos que compreendem arquivos estão diretamente ligados às atividades realizadas por pessoas ou organizações, independente de seus suportes documentais, o que recairá sobre o conceito de documentos de arquivos. A segunda acepção, no entanto, é mais próxima à ideia de arquivos de Schellenberg, que privilegia o arquivo permanente. A professora durante 1994 define os materiais arquivísticos ou os documentos como aqueles, gerados ou recebidos no curso das atividades pessoais ou institucionais, como seus instrumentos e subprodutos. Os registros documentais são as provas primordiais para as suposições ou conclusões relativas a essas atividades e as situações que elas contribuíram para criar, eliminar, manter ou modificar. A partir destas provas, as intenções, ações, transações e fatos podem ser comparados, analisados e avaliados, e seu sentido histórico pode ser estabelecido, P2. A definição da autora está muito relacionada à definição de Jenkinson, pois a característica de evidência, ou seja, de prova, é destacada. Os documentos estão intimamente ligados às atividades que os resultaram e, por isso, eles são responsáveis por capturar os fatos, suas 33 causas e consequências, e de preservar e estender no tempo a memória e a evidência desses fatos, durante, 1994, P2. Vê-se que a autora não descarta o valor histórico, intrínseco ao documento arquivístico, mas o coloca como uma consequência ou como uma característica acidental. Da mesma forma, Durante enfatiza que os documentos não são criados como prova, mas carregam, pela própria existência em si, essa característica de evidência. Para serem aceitos como prova os documentos, segundo a autora, precisam manter sua autenticidade e fidelidade. O cenário ganha nuances de complexidade com o surgimento dos documentos produzidos em meio eletrônico. As concepções de arquivo e documento acima propostas adequaram-se bem a uma cultura que aceita o papel como suporte primordial e capaz de, com auxílios de outros instrumentos legais, conferir autenticidade e fidelidade aos documentos. E quando o suporte muda? E quando, além de mudar, ele pode ficar obsoleto com o passar dos anos? Santos, 2005, em livro intitulado Gestão de Documentos Eletrônicos, apresenta, através de um levantamento na literatura, conceitos de documentos eletrônicos. Vale para este estudo refazer seu caminho na literatura e destacar um arquivo em meio eletrônico, Arquivo Nacional, 2005, 2 A Unidade de Registro de Informações, acessível por meio de equipamento eletrônico, O Conselho Nacional de Arquivos, CONAC, 2004, 3 Ani Information, Dets, Record, Lina Form, Deton, e a Computer, que para acessar e detsets, faz the definition of your record, National Archive, Send Record, Administration, NARA, 2005, 8 O Conselho Nacional de Arquivos, CONAC, através de seu glossário de documentos digitais, desenvolvido pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, define documento arquivístico digital como um documento arquivístico codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado por sistema computacional. Os exemplos de documentos arquivísticos digitais citados nesse documento são textos, imagens fixas, imagens em movimento, gravações sonoras, mensagens de correio eletrônico, páginas web, bases de 8 Toda a informação que estiver gravada de forma tal que somente um computador possa processar e que satisfaça a definição de um registro, tradução nossa, 34 dados, dentre outras possibilidades de um vasto repertório de diversidade crescente, CONAC, 2004, dessas definições é possível depender que o suporte é eletrônico, a informação, ou seja, o conteúdo do documento, somente é acessível através do auxílio de um computador, por isso pode se entendê-la também como uma informação que só existe no meio eletrônico e, mesmo assim, deve ainda conter as características dos documentos arquivísticos tradicionais. Sendo assim, independente de ser um documento eletrônico, Para ser um documento arquivístico, o mesmo precisa respeitar os princípios e as características dos documentos arquivísticos ditos convencionais. Dallar, 1994, P20, afirma que a preservação de documentos eletrônicos exige que se mude a ênfase da preservação dos registros ou dos meios de armazenagem física para o acesso à informação eletronicamente apreendida, armazenada e recuperada. A ideia de ciclo vital de documentos apresentada por Jenkinson passa a estar em voga a partir do momento em que o documento eletrônico, quando concebido dentro de uma atividade ou função administrativa de uma instituição, já deve ser encarado e avaliado como um documento arquivístico. Dallar, 1994, P15, corroborar a ideia de Jenkinson, 1965, sugerindo que as limitações inerentes dos documentos legives por máquina, necessidades documentais e exigências de equipamento, levaram os arquivistas a divulgar a avaliação desses documentos tão logo fossem criados. A avaliação, segundo o autor, passou a ser direcionada, muitas vezes, para o próprio sistema, para que seja assegurada a manutenção adequada dos registros e de toda a documentação relevante. A necessidade de intervenção de profissionais da informação no ambiente eletrônico de produção de documentos arquivísticos é essencial, pois a passividade no recolhimento pode não caracterizar a preservação total, e mesmo preservando o registro, pode tornar-se tecnologicamente irrecuperável. XAN, 2002. O surgimento dos documentos produzidos em meio eletrônico fez revitalizar os princípios de Jenkinson. A natureza fluida dos documentos eletrônicos, a dificuldade de preservação são comparadas com as do documento impresso. A dependência tecnológica e a rápida obsolescência fez com que alguns autores acreditassem que está se voltando ao estágio prego tenberg, em que o desconhecimento e a não adaptação fazem com que haja temor e, muitas vezes, rejeição pela tecnologia. XAN, 2002. 35 segundo XAN, 2002. Um resultado é o fim da divisão proposta por Schellenberg entre recordes e archives. Esta questão já havia sido colocada, mas ganha intensidade quando se percebe que os documentos eletrônicos carecem de intervenções de arquivistas ou de profissionais da informação são especializados desde o momento em que são produzidos. Eles intensificam a ideia de que documentos existem ao longo de um ciclo de criação, uso e preservação, independente do suporte em que estão registrados. As recomendações da maioria dos autores é que a preservação correta dos documentos importantes para os arquivos das entidades produtoras garantirá a preservação dos documentos destinados a propósitos secundários ou históricos. Ênfase deve ser dada a declaração de Rondinelli, 2005, que acredita que tanto os documentos convencionais quanto os documentos eletrônicos possuem os mesmos elementos constitutivos, a saber, um ponto suporte, suporte é o material no qual estão registradas as informações do documento, arquivo nacional, 2005. Com relação aos documentos convencionais, o suporte, papel e o conteúdo que carrega são inseparáveis. Já em relação ao documento eletrônico, o suporte, magnético ou óptico, é uma parte física separada do conteúdo, Rondinelli, 2005, P56. Isso implica que, quando copiado, o que muda é o suporte, não o documento eletrônico e, no momento de guarda, é preciso preservar além do suporte eletrônico, os dados que se encontram em formato binário e que são dependentes do hardware do software. 2. Conteúdo, segundo Rondinelli, 2005, conteúdo é a mensagem transmitida pelo documento. Esse conteúdo precisa estar afixado num suporte. Sendo assim, como lembra a autora, bases de dados dinâmicas não podem ser consideradas os documentos arquivísticos, pela efermidade de seus conteúdos e pela não articulação com um suporte fixo. 3. Forma ou estrutura trata-se de regras de representação do conteúdo do documento arquivístico, as quais se manifestam na sua forma física e intelectual, Rondinelli, 2005, P57. A forma física compreende atributos presentes nos documentos arquivísticos que caracterizam sua forma externa, o texto, a fonte, cores, idioma, etc. Qualquer que seja a alteração num desses atributos, torna o documento eletrônico diferente do anterior ou original. A forma intelectual abrange os atributos de ação e de contexto administrativo, 36 documental, configuração da informação textual, gráfica, imagética, sonora, etc., articulação do conteúdo data, assunto etc., anotações etc. 4. Ação. As ações são os atos que originam os documentos. Segundo Rondinelli, 2005, P58, a diplomática estabelece categorias de documentos de acordo com as ações que os geram, e tem documento dispositivo, é aquele que existe, juridicamente, para configurar a existência de um ato, e tem documento probativo, é aquele que configura a prova de um ato ou um fato, e tem documento de apoio, é aquele produzido como apoio ao curso de uma atividade, e tem documento narrativo, é aquele que serve de memória de uma ação, mas não está intimamente ligada ao desenvolvimento dessa ação. 5. Pessoas. São entidades físicas ou jurídicas envolvidas nas ações, que atuam através da utilização dos documentos e que são os agentes produtores desses documentos. 6. Relação orgânica. Na relação orgânica, um documento está sempre relacionado a outros documentos resultantes de uma mesma atividade ou função. Tal relação se manifesta através do plano de classificação e um arranjo físico, que retratam a organicidade da organização que gerou os documentos. 7. Contexto. É o elemento que representa o ambiente de criação do documento arquivístico. Pode-se subdividir, Rondinelli, 2005, P59, e tem contexto jurídico administrativo, o sistema legal e organizacional, e tem contexto de proveniência, a instituição em si e sua estrutura organizacional, e tem contexto de procedimentos, as ações que originaram os documentos, e tem contexto documentário, que se refere ao documento com todos os seus elementos constitutivos. Em relação a esses dois últimos elementos constitutivos, a relação orgânica e o contexto, a autora observa que, com os documentos eletrônicos, os componentes se encontram separados, uma vez que podem estar armazenados em mídias diferentes e de modo aleatório. O acesso, o 37 armazenamento e a recuperação das relações orgânicas e do contexto de produção serão possíveis através da descrição e da utilização de metadados. Isso não significa afirmar que documentos eletrônicos têm sua organicidade prejudicada, mas há maior necessidade de sistematização, sendo necessário utilizar padrões de descrição mais apurados para que seu contexto de produção e sua relação com os demais documentos de uma mesma função ou atividade sejam mantidos. Mesmo que os elementos constitutivos não mudem, vale afirmar que nem todo documento produzido em meio eletrônico é um documento arquivístico, assim como nem todo documento é um documento arquivístico. Como já apresentado em citações, Jenkinson, 1965, Durante, 1994, Schellenberg, 2002, Arquivo Nacional, 2005, o documento arquivístico é aquele gerado, utilizado, acessado e armazenado no decorrer das atividades de qualquer organização pública ou privada no curso da realização de suas atividades ou funções. Portanto, cabe ao documento arquivístico eletrônico cumprir essa prerrogativa. A teoria arquivística apresenta características dos documentos arquivísticos que abrangem tanto os documentos ditos convencionais quanto os eletrônicos. Rondinelli, 2005, P47, utiliza a interpretação de Fonseca 9 para apresentar as características principais dos documentos arquivísticos. E tem autenticidade. A autenticidade está ligada ao processo de criação, manutenção e custódia. Os documentos são produto de rotinas processuais que visam ao cumprimento de determinada função ou consecução de alguma atividade e são autênticos quando criados e conservados de acordo com procedimentos regulares que podem ser comprovados, a partir de rotinas estabelecidas. E tem naturalidade. Os registros arquivísticos não são coletados artificialmente, mas acumulados de modo natural nas administrações. Em função dos seus objetivos práticos, os registros arquivísticos se acumulam de maneira contínua e progressiva, como sedimentos de estratificações geológicas. E isto os duta de um elemento de coesão espontânea, embora estruturada, organicidade. E tem interrelacionamento. Os documentos estabelecem relações no decorrer do andamento das transações para as quais foram criados. Eles estão ligados por um elo que é criado no momento em que são produzidos ou recebidos, que é determinado pela razão de sua criação e que é necessário a sua própria existência, a sua capacidade de cumprir seu objetivo, ao seu significado e a sua autenticidade. Registros são um conjunto indivisível de relações. 9 Fonseca, M1 Informação, Arquivos e Instituição Arquivística. Arquivo e Administração. Rio de Janeiro, V1, N1, P33 e F44, 1998. Sim, que a arquivologia, focada nos documentos, na reunião dos mesmos e nas relações orgânicas que juntos estabelecem preocupa-se em manter uma discussão a respeito de seus conceitos de forma que eles estejam em consonância com as demandas do meio social 2.3 Princípios, a origem da disciplina e a abordagem do ciclo vital dos documentos 2.3.1 O princípio de proveniência considerado como o princípio basilar e de suma importância para a arquivologia. O princípio de proveniência foi concebido em um contexto que a literatura arquivística denomina de Anarquia, Silva, 1999, em que, não preocupados com a organicidade dos documentos, os responsáveis pelos arquivos, sejam os denominados arquivistas ou até mesmo o governo a ele superior, guardavam em um mesmo depósito documentos oriundos de organizações distintas, que acabavam se misturando, e ordenavam os documentos por assunto ou outra maneira que desconsiderasse o contexto de produção dos documentos. Segundo Jardim e Fonseca, 1992, tais atividades eram justificadas pela visão historiográfica do contexto de uso de documentos aliado aos ideais iluministas. Em 1841, no entanto, o arquivista francês Nétales de Weyoli, então chefe da divisão administrativa dos arquivos departamentais do Ministério do Interior francês, propõe, através de uma circular, reunir os documentos por fundos, isto é, reunir todos os títulos provindos de uma corporação, instituição, família ou indivíduo, e dispõe em determinada ordem os diferentes fundos, documentos que apenas se refiram a uma instituição, corporação ou família não devem ser confundidos com o fundo. Dessa instituição, corporação ou família, Jardim e Fonseca, 1992, p. 35, 39 do Chen, 1977, 10, citado por Turi Rousseau, 1998, p. 80, complementa o conceito do princípio de proveniência, agregar os documentos por fundos, isto é, reunir todos os títulos documentos provenientes de um corpo, de um estabelecimento, de uma família ou de um indivíduo, e dispor segundo uma determinada ordem os diferentes fundos, os documentos que apenas têm relação com o estabelecimento, um corpo ou uma família não devem ser confundidos com o fundo desse estabelecimento, desse corpo ou dessa família assim, estava proclamado o princípio da proveniência, ou seja, o princípio teórico que se constitui, até hoje, no paradigma da disciplina arquivística, Jardim e Fonseca, 1992, p. 35. A proposta não só se tornou uma solução local para os problemas de perda de documentos e para a não separação ou uma separação arbitrária de documentos de organizações distintas, como se tornou o princípio fundamental da arquivologia, que comporta duas vertentes. A primeira, também chamada de proveniência de primeiro grau, Couture e Rousseau, 1998, implica não misturar documentos de proveniências diferentes, ou seja, de origens distintas e de resguardar para que os documentos sejam conservados segundo a sua ordem original. E a segunda vertente, conhecida como proveniência de segundo grau, Couture e Rousseau, 1998, promulga que um documento deve ser disposto de acordo com o fundo do qual proveni, nesse fundo, no seu lugar de origem. Seguir esses enunciados significa manter a ordem administrativa original dos documentos e o valor de testemunho, ou seja, de evidência dos mesmos. Inúmeras vantagens podem ser deprêndidas da aplicação do princípio da proveniência. Couture e Rousseau, 1998, p. 84, apresentam as seguintes, 1. Garantir a integridade administrativa dos arquivos, 2. Garantir pleno valor de testemunho dos documentos, 3. Entender a natureza dos documentos e tratá-los de acordo, 4. Garantir as particularidades de funcionamento do organismo a que eles dizem respeito, 5. Garantir ao arquivista considerar grandes conjuntos de documentos em vez de documentos isolados, criando conjuntos mais fáceis de gerir, 6. Favorecer a recuperação da informação, 7. Maximizar o processo de gestão de arquivos, 10. M.L. Lispecta desfandes em archivística, príncipes e problemas práticos. Gazete e desarchives, N97, p. 71, 96. 48. Eliminar qualquer possibilidade de dispersão dos documentos correntes, intermediários ou de arquivos permanentes. Os autores sugerem que todas as intervenções do arquivista devem ocorrer sob o signo do princípio de proveniência e, a partida, do reconhecimento do fundo de arquivo como unidade central das operações arquivísticas, Couture e Rousseau, 1998, p. 79. Por fundo pode-se entender um conjunto de documentos de uma mesma proveniência e, segundo o Arquivo Nacional, 2005, é um termo que equivale a arquivo. Mais do que uma unidade material ou física, um fundo representa uma unidade intelectual. Os fundos abertos são aqueles arquivos cujas atividades que dão origem a seus documentos ainda são realizadas, enquanto que a um fundo fechado não serão mais incorporados documentos, tendo em vista que as atividades ou funções responsáveis por suas produções cessarão. Note-se que os termos fechado e aberto referência às atividades ou funções que dão origem aos documentos. Documentos extraviados podem ter seus lugares reconstituídos, independente de o arquivo já ser considerado um fundo fechado. Dallar, 1994, p. 10, em seu relato sobre o impacto das tecnologias de informação sobre princípios e práticas de arquivos, arrisca supor que, é virtualmente impossível afirmar a proveniência de registros eletrônicos usando-se abordagens tradicionais, a proveniência é virtualmente não existente para as redes de informação interorganizacionais muito amplas e complexas, e ligadas através de telecomunicações. Apesar de Charles Dallar ter sido um grande visionário, discorrendo sobre os impactos das tecnologias das informações no princípio da década de 90, em que o computador, tal qual o conhecemos e utilizamos hoje, não era ainda difundido, vale discordar e afirmar que a proveniência está relacionada mais com o conteúdo e sua ligação com a função e a atividade que gerou o documento e a organicidade que representa o conjunto documental, do que com o suporte em que este documento arquivístico foi registrado. O funcionamento em rede de uma instituição, o que refletirá em sua estrutura documental e informacional, tornará complexo a atividade de guardar a proveniência dos documentos por ela produzidos, sejam eles eletrônicos ou não, mas de longe será um empecilho para a correta constituição de seu fundo. As questões importantes, para que a proveniência seja aplicada, são reconhecer a importância das características de um documento arquivístico, transpolas para a realidade dos documentos arquivísticos eletrônicos e, só assim, reconstituir o fundo arquivístico. 2.3.2 O ciclo vital dos documentos A teoria do ciclo vital dos documentos nasce num contexto histórico que se aproxima da Segunda Guerra Mundial. O grande crescimento da população, o desenvolvimento tecnológico, a rápida produção de documentos, a complexidade da estrutura governamental e a relação estabelecida entre os documentos, o Estado e os cidadãos fazem com que a arquivologia passe a se preocupar com a história de vida da grande massa documental que se acumulará. Na busca da solução dos problemas de explosão documental, os arquivistas, baseados nos valores administrativos e de testemunho dos documentos, desenvolvem esta abordagem. 42 os valores em que se basearam geravam duas idades de documentos. De um lado estariam aqueles documentos que serviriam à administração, de outro, os que testemunhariam e forneceriam indícios para investigar o passado. Os grandes avanços da documentação, a complexidade das atividades, a geração de grande massa documental e informacional, a democratização dos meios de reprodução, etc., fizeram sentir a necessidade de uma idade que intercalasse as duas citadas, para que se evitasse a guarda de documentos durante demasiado tempo nos locais da administração de origem e que se transferissem prematuramente demasiados documentos que deviam ser conservados de modo permanente. Couture e Rousseau, 1998, P112. Fica claro, assim, que os períodos por que passam os documentos arquivísticos são caracterizados pela frequência de uso e pelos tipos de utilidade a que servem. Muito embora alguns países não considerem somente três períodos 1. Os países norte-americanos e todos aqueles que utilizam a literatura desenvolvida nesses lugares costumam considerar três idades de arquivos, a saber, arquivo nacional, 2005 e tem arquivo corrente, conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, pelo seu valor primário, é objeto de consultas frequentes pela entidade que produziu, a quem compete a sua administração. Unidade administrativa ou serviço responsável pelo arquivo corrente. E tem arquivo intermediário, conjunto de documentos originários de arquivos correntes, com uso pouco frequente, que aguarda a destinação. Unidade administrativa ou serviço responsável pelo arquivo intermediário. Depósito de arquivos intermediários. E tem arquivo permanente, conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em função de seu valor. Arquivo responsável pelo arquivo permanente. Também chamado de arquivo histórico. Os critérios de avaliação dos documentos de arquivo, que identificaram se eles pertencem a um arquivo corrente, intermediário ou permanente, além da frequência de utilização dos mesmos, são identificados a partir de seus valores primário e secundário. Valor primário é aquele referente ao valor que o documento apresenta para a consecução dos fins explícitos a que se propõe, tendo em vista seu uso para fins administrativos, legais e fiscais. Lindolfo Etiali, 1995, P20. De acordo com o Arquivo Nacional Brasileiro, 2005, esse é um valor atribuído ao documento em função do interesse que possa ter para a entidade produtora. Já o 44, valor secundário referisse à possibilidade de uso dos documentos para fins diferentes daqueles para os quais foram originalmente criados. O documento passa a ser considerado fonte de pesquisa e informação, Lindolfo Etiali, 1995, P20. 2.3.3 A gestão de documentos arquivísticos foi nos Estados Unidos, sob a denominação de Recorded Management, que se originou a preocupação e a sistematização da gestão dos documentos tão logo eles fossem criados. Segundo Wallace, Lee Schubert, 1992, os governantes norte-americanos preocuparam-se em organizar toda a documentação produzida e recebida durante a Segunda Guerra Mundial, exigindo que todas as agências do governo federal dos Estados Unidos executassem um programa que forneceria não somente a gerência dos documentos originados durante a guerra, mas também o destino apropriado de cada um desses documentos, guarda definitiva ou eliminação. A partir daí, entre os anos de 1948 e 1990, diversos atos foram promulgados, comissões e departamentos foram criados e uma legislação nacional foi consolidada, afetando sobremaneira a gestão de documentos nos Estados Unidos. O ideal norte-americano era distribuir responsabilidades oficiais para o controle dos documentos arquivísticos produzidos no país. Para implementar estas metas o General Service Administration, GSA, ficou oficialmente responsável por coordenar a produção de documentos arquivísticos e racionalizar, através de atos públicos, a produção e o acesso a esses documentos arquivísticos. A gestão de documentos é considerada, por alguns autores, uma operação arquivística, ou seja, esforços empenhados em selecionar e preservar somente os documentos de valor permanente a partir do momento em que são criados. Outros, no entanto, acreditam que a gestão de documentos é uma extensão da administração, visando a economia, de espaços, de dinheiro etc., e a eficiência nos negócios, sendo consequência a preservação dos documentos. Jardim, 1987, P35. O Brasil colocasse entre esses dois extremos o órgão vinculado ao Arquivo Nacional, cujos objetivos são definir a política nacional de arquivos e orientar a gestão documental e a proteção especial dos documentos arquivísticos, é o Conselho Nacional de Arquivos, criado pela Lei 8.159 de janeiro de 1991, mais especificamente pelo artigo 26 dessa legislação. A este órgão cabe, entre outras competências, estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos, SINAR, 45, visando a gestão, a preservação e ao acesso aos documentos de arquivos e estimular programas de gestão e de preservação de documentos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e Municipal, produzidos ou recebidos em decorrência das funções executiva, legislativa e judiciária, CONARC, 2007. Fica a cargo da atividade de seus membros a produção de guias, manuais e estabelecer políticas para controlar a atividade de gestão e preservação de arquivos no país. Para seu melhor funcionamento, foram criadas câmaras técnicas que têm o objetivo de elaborar estudos e normas necessárias à implementação da política nacional de arquivos públicos e privados e ao funcionamento do SINAR 12, CONARC, 2007. São autor do 06, 6, câmaras técnicas, a saber, a de classificação de documentos, a de avaliação de documentos, a de conservação de documentos, a de documentos eletrônicos, de capacitação de recursos humanos, a de normalização da descrição arquivística. Para esse estudo, é válido destacar o trabalho da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, CTD, criada pelo CONARC, em 1995 e reestruturada em 2002, que é um grupo de trabalho que tem por objetivo definir e apresentar ao Conselho Nacional de Arquivos Normas, Diretrizes, Procedimentos Técnicos e Instrumentos Legais sobre Gestão Arquivística e Preservação dos Documentos Digitais, em conformidade com os padrões nacionais e internacionais, CONARC, 2007. A existência de câmaras técnicas mostra a preocupação do Arquivo Nacional Brasileiro com os documentos ainda indefinidos quanto ao seu valor histórico, Jardim, 1988, P33. Os empreendimentos desses grupos aproximam o Arquivo Nacional dos demais órgãos federais e de outras instituições arquivísticas do país. Em 1974, o Conselho Internacional de Arquivos passou a considerar os arquivos como um serviço de apoio à administração e uma fonte essencial à pesquisa e ao desenvolvimento cultural, lindou foi ao 1995, 11. Foi a partir dos anos 60 que o Arquivo Nacional Brasileiro atentou-se para os arquivos correntes e intermediários e modernizou-se, culminando 12 Sistema Nacional de Arquivos Sinar, foi criado para estimular a adoção de políticas que assegurassem a preservação do patrimônio documental brasileiro. A implementação do sistema foi bastante prejudicada uma vez que a sua área de abrangência ficou restrita aos arquivos intermediários e permanentes, tendo em vista os limites impostos na criação, pelo Governo Federal, em 1975, do Sistema de Serviços Gerais, SISG, ao qual se vinculariam os arquivos correntes da administração pública federal. 46. Na aprovação de dispositivo constitucional como o artigo 216 da Constituição e a Lei nº 8.159, Lindolfo Etiali, 1995, P11. O artigo 5º da Constituição da República, Pública Federativa de 1988, afirma que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, Brasil, 1988, 14. O artigo 3º da Lei 8.159 de janeiro de 1991 define a gestão de documentos como conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente, Brasil, 1991. Esta lei é muito importante para as atividades arquivísticas desenvolvidas no país, pois, além de definir o que o a gestão de documentos, regula aos cidadãos o direito de acessar documentos cujas informações têm interesse particular, coletivo ou geral, resguardando aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, Brasil, 1991, artigo 4º, Delineárias. Competências e especificidades dos arquivos públicos e privados, além de especificar o acesso aos documentos públicos sigilosos. Lindolfo Eial, 1995, afirmam que os objetivos principais da gestão de documentos são tornar eficiente a produção, administração, manutenção e destinação dos documentos arquivísticos, garantir que documentos estejam disponíveis para quando se fizerem necessários, cuidar para que documentos sem valores primários e secundários sejam eliminados, racionalizar a utilização e produção de cópias de documentos e preservar e tornar disponíveis aqueles documentos de valor permanente. Para os autores a gestão de documentos constitui-se em três fases que abrangem a produção, utilização e a destinação de documentos. Cada uma dessas três fases abrange atividades e procedimentos específicos. Assim sendo, na fase de produção de documentos, cuidar-se-á para que sejam padronizados modelos de documentos e o uso correto de reprodução dos mesmos, para que não sejam produzidos de forma negligente documentos sem utilidade e nem que sejam eliminados documentos arquivísticos importantes. Na fase de utilização o foco será o trâmite da documentação. Atividades de protocolo 13 são muito importantes nesse processo para garantir não só as 13, este termo será discutido mais adiante. 47 responsabilidades de guarda de documentos, mais o trâmite dos mesmos na organização. A fase de destinação envolve as atividades de padronização dos prazos de guarda de documentos, bem como a definição daqueles que serão eliminados. 2.4 O documento eletrônico de acordo com o Internet Alcalma são archives, ICA 14, 1997. A evolução das tecnologias da informação pode ser transcrita em três grandes fases, uma era do mainframe, de mainframe era, dois era do computador pessoal, de personal computer era, e três era do trabalho em rede, de networking era. A primeira fase compreendeu o período dos anos de 1940 e 1950, quando os computadores apareceram em grandes empresas particulares e em grandes instituições públicas. Esses computadores eram usados para fins estatísticos e para facilitar grandes cálculos. Os dados eram introduzidos nos sistemas automatizados, processados em conjuntos e utilizados na produção de sumários, realização de cálculos, cadastro de clientes, controle de documentos originais de negócios, produção de relatórios e análise da pesquisa científica. Grande parte dos documentos eletrônicos produzidos nesse período eram os índices dos documentos arquivísticos que foram impressos e que estavam acondicionados em outros sistemas de arquivamento. Para alguns arquivistas visionários, esses grandes computadores já eram vistos como possibilidade para a automação de arquivos e para a criação de sistemas de gerenciamento de documentos. A segunda fase abrangeu o início dos anos de 1980. Iniciou-se com o aparecimento dos PCs, personal computers, produzidos pela IBM. Esses PCs tiveram grande importância para a criação, gestão e controle de documentos eletrônicos, pois, ao contrário dos menfrenos, esses computadores podiam ser utilizados descentralizadamente e seus utilizadores podiam decidir quando e como utilizar os dados neles processados. Além disso, o seu tamanho possibilitou que um número maior tivesse acesso ao seu uso e algumas pequenas empresas e instituições passaram a utilizá-lo. Logo depois que os PCs tornaram-se disponíveis, os arquivistas começaram a expressar o interesse sobre a rápida proliferação dos textos e arquivos de dados, sobre a dificuldade de inventar esses documentos e de avaliação e preservação destes arquivos descentralizados. 14 Conselho Internacional de Arquivos 48 A terceira fase caracterizou-se pela integração das telecomunicações com as grandes redes de trabalho informatizadas. A integração da computação e das telecomunicações em grandes networks tem implicações importantes para as maneiras como os registros são criados. O trabalho em rede suporta facilmente a transferência de mensagens, documentos e software para qualquer pessoa que estiver conectado a ela. Este avanço permitiu que fosse possível processar e comunicar toda a informação necessária e conduzir atividades de negócio em organizações modernas. Com o crescimento do trabalho em rede e do desenvolvimento de transações para redução de papéis, os arquivistas tornarão-se cada vez mais interessados na preservação em longo prazo de registros eletrônicos. Para o ICA, 1997, especificamente para o O documento eletrônico é entendido como a Record DETSW for Manipulation, Trens Mishon a Praça Simbaia Digital Computer 15, P23, e as seguintes características o diferenciam dos documentos tradicionais 16. 1. O conteúdo de um documento eletrônico é gravado em uma mídia, em um dispositivo magnético ou óptico, que não possa diretamente ser acessado por um ser humano, e é representado pelos símbolos, dígitos binários, que devem ser decodificados. 2. O conteúdo de um documento eletrônico tem que ser separado do dispositivo original e ser transferido a outros tipos diferentes de dispositivos sempre que for armazenado, recuperado ou quando exigido pela obsolescência tecnológica. 3. A estrutura física de um documento eletrônico não é aparente, mas dependente de um sistema de computador, hardware e software, e do espaço disponível num dispositivo de armazenamento. 4. Documentos eletrônicos são extremamente dependentes dos metadados que descrevem como a informação foi gerada e gravada. 5. Um documento eletrônico não pode ser identificado como uma entidade física, mas constitui uma entidade lógica que seja o resultado de que forneça a evidência de uma atividade ou de uma transação. 15. Guia para gerenciar registros eletrônicos a partir de uma perspectiva arquivística. O documento eletrônico é entendido como um registro apropriado à manipulação. A transmissão ou ao processamento por um computador digital. Tradução nossa. 16. O conceito de documento eletrônico já foi discutido de maneira mais detalhada no tópico 1.2 desse capítulo. 49. A preservação de documentos eletrônicos compreende o melhor acondicionamento possível das mídias, mas, independente disso, a informação eletrônica ficará inacessível num curto período de tempo, aproximadamente 30 anos, segundo o ICA, 1997, P25. Sendo assim, documentos eletrônicos devem migrar, de tempos em tempos, para uma nova plataforma tecnológica. Berman, 1993, P19, acrescenta, O documento eletrônico é identificar sua proveniência. O autor afirma que é impossível visualizar documentos eletrônicos, a não ser com a utilização de software, mas acredita que a proveniência dos mesmos pode. Vem que explícito lhe corte das data within the record by the record creator or system, implícito lhe corte das data within the record by the record creator or system, implícito lhe corte das data within the record by the record creator or system, implícito in the system design and reveal by anellas or by documentation it reveals the strength or relations between data instas, or discovered by links to the originating. Activity, which is represented by the source of the record, or more exactly by knowledge of the transaction communication pass. It of distrilock of functional proven information, data content, data strength, and data context, provides documentation of what reverso our quality of history, and 17. A inovação das formas documentais eletrônicas significa que nada podemos pressupor o que é comum em nossas transações com registros de papel, cujas formas compreendemos acerca da relação entre a forma e o conteúdo, entre a forma e o modo como o sistema de registros funcionava ou entre as formas. E o processo que as criou, assim como outros períodos de mudança radical quanto as formas documentais e métodos de comunicação de negócio afetaram e desarrangaram a relação entre a expressão da estrutura nos documentos e a sua interpretação pelos receptores. Tradução nossa. 50. Química entredida by individual employees, the bureaucratic system, order underlying technology, Berman, 1992, P173, 18. Para Berman, se há garantia de que os documentos eletrônicos arquivísticos são os originais, que as classificações foram atribuídas aos originais no momento de sua concepção e se a mesma refletir a proveniência funcional e estrutural do documento, o princípio de proveniência poderá ser aplicado a esses documentos considerados não tradicionais. A proveniência, no entanto, será disposta dentro do sistema eletrônico em que esses documentos foram criados, armazenados, preservados e acessados pela organização. No caso de organizações complexas, que funcionam geralmente com unidades descentralizadas, os sistemas eletrônicos podem funcionar com uma estrutura compartilhada de classificação, sendo a mesma controlada compartilhadamente durante sua vida ativa. 2.4.2 O ciclo vital dos documentos eletrônicos O ciclo de vida dos documentos eletrônicos compreende três estágios. O primeiro deles é o de concepção, em que os sistemas de gerenciamento são projetados, desenvolvidos e executados, respeitando as exigências informacionais, documentais e das atividades e funções desempenhadas pela instituição. Inclui a seleção, aquisição, instalação e avaliação de tecnologia apropriada. Os requisitos funcionais para a gerência de documentos eletrônicos devem ser listados no projeto de implantação e na configuração de um sistema eletrônico de gerenciamento, a fim de assegurar que o contexto e a estrutura dos documentos criados ou retidos forneçam evidência das atividades do criador. Se os documentos eletrônicos forem identificados e preservados de acordo com esses requisitos iniciais desse primeiro estágio, as configurações do sistema de gerenciamento não sofreram mudanças ao longo de sua utilização. O segundo estágio é denominado de criação e compreende a captura e descrição dos documentos eletrônicos de arquivo nos sistemas de gerenciamento. Um sistema pode ser projetado a fim de garantir os requisitos que mantenham os documentos eletrônicos acessíveis. Entretanto, se os documentos não forem consistentemente capturados, ou seja, identificados, 18, ser explicitamente gravado como dado internamente ao registro, pelo criador do registro ou pelo sistema de registro, implicitamente gravado como dado internamente ao registro, pelo criador do registro ou pelo sistema de registro, implícito no projeto do sistema e revelado pela análise ou por ligações. Com a atividade originária, a qual é representada pela fonte dos registros ou, mais exatamente, pelo conhecimento do trajeto de comunicação da transação. Cada um desses três loques de informação funcional de proveniência, conteúdo de dados, estrutura de dados e contexto de dados, fornece a documentação do que o alurexamei de historicidade evidencial e pode ser fornecido tanto por empregados individuais quanto pelo sistema burocrático ou pela tecnologia subjacente, tradução nossa. 51 classificados e descritos no sistema, o projeto será de nenhum valor. O acesso a esses documentos será garantido especialmente com a determinação de metadados que abaquem elementos que permitam a sua localização, gerenciamento, compreensão e preservação. O terceiro e último estágio é o de manutenção, ou seja, preservação do documento eletrônico para que este sirva, não somente a tomada de decisão e as demais necessidades de seu criador, mas para satisfazer outras finalidades legais, culturais e de pesquisa. ICA-1997. O ICA-1997 aconselha que os arquivistas devam assegurar-se de que as instituições produtoras de documentos creem e retenham documentos autênticos, fide-nos e que eles sejam preservados, administrem a avaliação e controlem intelectualmente os documentos eletrônicos e que articulem a preservação para o alcance dos requisitos que assegurem que os documentos eletrônicos permaneçam disponíveis, acessíveis e compreensíveis. 2.4.3 A gestão de documentos arquivísticos eletrônicos como já observado anteriormente, o desafio da arquivologia é garantir que os documentos carreguem consigo as características que os definem como documentos de arquivo, estejam eles no ambiente tradicional ou eletrônico. A gestão de documentos arquivísticos eletrônicos cuidará para que nas fases de produção, utilização e destinação essas características sejam mantidas. Dessa maneira, na fase de produção de documentos eletrônicos, a preocupação estará focada em garantir a organicidade, a autenticidade, a naturalidade e, sobremaneira, a unicidade, ou seja, o controle da produção dos documentos oriundos nesse contexto eletrônico. Sendo assim, haverá um cuidado especial para controlar o número de versões de um mesmo documento, devido principalmente à facilidade de se realizar cópias eletrônicas de um mesmo item. Na fase de utilização, em que as iniciativas estão voltadas para o trâmite da documentação, técnicas serão implementadas para controlar o fluxo desse documento eletrônico. Surgem os fluxos de trabalhos, denominados o workflow, em que o documento arquivístico passa a circular entre os participantes do fluxo que realizam com ele ações. Outra atividade importante será a de protocolo, que se denomina como um conjunto de operações visando o SIC, controle dos documentos que ainda tramitam o órgão de modo a assegurar a imediata localização e recuperação dos mesmos, garantindo, assim, o acesso a 52 informação, Lindofo Etiali, 1995, P16. Muito próximo do conceito de workflow situa-se o de protocolo. A diferença crucial está em que, enquanto o primeiro dedicar-se ao trâmite de produção do documento, ou seja, o documento ainda é estudado e pode ser modificado pelos membros da instituição, nas atividades de protocolo cuida-se do trâmite da utilização do documento arquivístico, ou seja, do seu acesso. Observa-se, portanto, que nessa fase os documentos arquivísticos eletrônicos são utilizados, mas, de qualquer maneira, ainda sofrem modificações. As características de acessibilidade, integridade e originalidade são essenciais nesse período. Na fase de destinação, em que a padronização dos prazos de guarda de documentos bem como a definição daqueles que serão eliminados são as atividades mais importantes, o trabalho com documentos arquivísticos eletrônicos será ainda mais complexo. Primeiramente por garantir não só a temporalidade do documento, mas também de seu suporte. Preocupações com a obsolescência tecnológica em longo prazo e degradação de suportes, de hardware, de software e de formatos, são de grande relevância nesse período. No contexto eletrônico, realizar-se o processo de reavaliação, em que os documentos arquivísticos eletrônicos serão avaliados novamente, apesar de já terem sido avaliados através da tabela de temporalidade, a fim de se decidir se serão mantidos no sistema eletrônico de gerenciamento de documentos arquivísticos por mais um período, se serão transferidos para outros sistemas eletrônicos de gerenciamento de documentos arquivísticos permanentes ou para outras mídias, visando ao armazenamento, ou se serão eliminados. A autenticidade, a fidelidade, a inteligibilidade e a acessibilidade são as características essenciais a serem preservadas nessa fase. Ao longo de seu desenvolvimento, a arquivologia colocou em prática suas teorias. Os métodos da disciplina encarregaram-se de manter o princípio de proveniência, resguardando, inclusive, o acesso e a preservação dos documentos arquivísticos. A abordagem do ciclo vital dos documentos encarregou-se de diferenciar em cada uma das fases do ciclo de existência do documento as práticas exercidas pelos produtores e especialistas que com eles lidam. O documento produzido em meio eletrônico põe em confronto essa realidade tradicional com as novas possibilidades da tecnologia. O capítulo que se segue abordará essas questões inerentes ao exercício da arquivologia. Grande parte das discussões dos métodos e procedimentos arquivísticos perpassa as comparações com os métodos e procedimentos da biblioteconomia, museologia e documentação, Beloto, 1991, Smith, 1993, Schellenberg, 2002. Isto ocorre porque as práticas estão muito interligadas e porque muitas vezes o objeto é o mesmo, apesar dos objetivos diferentes de cada uma das disciplinas. É importante salientar, portanto, que os métodos e procedimentos da arquivologia são orientados por algumas prioridades, a saber, um documento comprova, para a arquivologia, é fundamental compreender um documento arquivístico pela evidência que este comprova. Diferente da biblioteconomia, o foco não está na informação, mas no documento configurante da existência de um ato e suas repercussões administrativas, fiscais e legais. A questão informacional é uma consequência, mas não prioridade. O Arquivo Nacional, 2005, define diversas concepções de valores dos documentos arquivísticos que estão conectados ou que conferem aos mesmos sua especificação como prova documental. E tem valor administrativo, valor que um documento possui para a atividade administrativa de uma entidade produtora, na medida em que informa, fundamenta ou prova seus atos. E tem valor fiscal, valor atribuído a documentos ou arquivos para comprovação de operações financeiras ou fiscais. E tem valor legal, valor que um documento possui perante a lei para comprovar um fato ou constituir um direito. E tem valor probatório, valor intrínseco que permite a um documento de arquivo servir de prova legal. Durante 1994, P50, afirma, essa capacidade dos registros documentais de capturar os fatos, suas causas e consequências, e de preservar e estender no tempo a memória e a evidência desses fatos, deriva da relação especial entre os documentos e a atividade da qual eles resultam, relação essa que é plenamente explorada no nível teórico pela diplomática e no nível prático por numerosas leis nacionais. 55.2. Comunidade ou público-alvo, sim bibliotecas e museus a gama de usuários é extremamente valida e difícil determinação, usuários de uma biblioteca pública estadual podem ser tanto aqueles residentes na cidade onde está localizada, quanto os que habitam o estado que abrange, ou até mesmo toda a população do país, por exemplo, em arquivos fala-se mais em comunidade ou público-alvo, isto porque a organização que produza, receba, utilize e preserve documentos arquivísticos tem um número. Reduzido ou limitado de pessoas que poderão fazer uso desses documentos. Os documentos produzidos ou recebidos por essa organização estarão intimamente ligados às atividades e funções desenvolvidas por seus utilizadores. Ao conjunto desses utilizadores pode se chamar de comunidade, que poderá ser formada por membros de uma família, quando se tratar de um arquivo pessoal, membros da sociedade, quando se tratar de um arquivo público. Mesmo nesse último caso, apesar de pouco específica, esta comunidade terá que manter relações com a produção ou utilização dos documentos custodiados por esse arquivo público, ou seja, os cidadãos terão acesso aos documentos nos quais são uma das partes relacionadas e envolvidas nos fatos que esses itens atestão. 3. Preservação. A prioridade para a arquivologia é a preservação dos documentos. Isto compreende, em um primeiro momento, que haja precaução contra a deterioração e danos aos documentos e, em um segundo momento, e talvez seja esse o maior desafio no contexto eletrônico de produção de documentos preservar as características dos documentos arquivísticos. O acesso aos documentos, sua identificação e sua localização, ou seja, a recuperação da informação é importante, mas a partir do momento que a preservação física e intelectual foi realizada. 4. Sigilo e segurança sem bibliotecas prima-se pela manutenção, preservação e validação do direito autoral. Em arquivos as prioridades estão lançadas em favor do sigilo da informação contida no documento e na segurança, ou seja, na proteção para não violação desses documentos considerados, de acordo com a função ou atividade que os geraram, como sigilosos. 56 documentos sigilosos são aqueles que, pela natureza de seus conteúdos, são atribuídos graus de sigilos, com o objetivo de limitar ou restringir seu acesso. O ato de atribuir a documentos, ou as informações neles contidas, graus de sigilo, é também chamado de classificação de segurança, Arquivo Nacional, 2005. Em cada uma das fases do ciclo vital, os documentos poderão ter seus graus de sigilo modificados, de acordo com os fatos e atos que atestão. Isto posto, há que se considerar essas premissas ao se pensar e realizar os métodos e procedimentos próprios da arquivologia. São essas prioridades que indicarão as diferenças substanciais de um processo de descrição arquivístico de um processo de descrição bibliográfica, por exemplo. Nesse caso, a tarefa de se descrever um documento se baseará, 1, nas suas características de um elemento de prova e que confere evidência a um ato ou a um fato, 2, no público ao que fará uso desse documento e, consequentemente, nos graus de sigilo e nas medidas de segurança, seguranças que deverão ser tomadas de acordo com seus usuários e suas necessidades barra possibilidades de acesso e, 3, em preservar esse documento para que seja acessado numa necessidade futura ou que seja utilizado em decorrência de outras necessidades diferentes das que o geraram. Os processos, que decorrem da prática arquivística, serão relacionados a seguir, 3.1. Identificação. Tal atividade ocorre na primeira fase da idade documentária, definida como corrente, e a ela cabe a identificação da tipologia e a identificação das funções a que se referem os documentos, ou seja, nesta fase é preciso definir a que vieram os documentos, a quem ou a que órgãos cabem o trâmite, que legislação regula a sua vida ativa, que a informação essencial contém e qual o seu papel na teia. Orgânica da administração a qual o arquivo serve, as tarefas de classificação e de ordenação tornam-se automáticas. Beloto, 1991, P10. Cabe à identificação conferir unicidade ao documento, ou seja, mesmo que haja cópias de um documento, o documento original será único no conjunto, fundo, série, dossiê, ao qual pertence. Os instrumentos que auxiliaram nesse processo de identificação serão os organogramas das instituições, os quadros de fluxos de informação, a legislação que 57 estabeleça as atividades de cada setor ou órgão, quando se tratar de organizações públicas, ou seja, instrumentos que terão suas origens, assim como os documentos, dentro da organização. Peterson, 1984, P389, afirma que de identificar o documento, quem são seus autores e a que se destinam. Esse processo está intimamente ligado à classificação e independe do formato do documento e sim do contexto de sua produção e acumulação. 3.2 Classificação no âmbito da arquivologia Classificação pode atingir três níveis diferentes de significado. 1. Organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com um plano de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo. 2. Ato ou efeito de analisar e identificar o conteúdo dos documentos, selecionar a categoria de assunto, sob a qual sejam recuperados, podendo-lhes atribuir códigos. 3.2. Ato pelo qual se atribui a documentos, ou as informações neles contidas, graus de sigilo, conforme a legislação específica. Também chamado de classificação de segurança, arquivo nacional, 2005. O primeiro e o segundo significados se aproximam da definição de classificação em bibliotecas, ou seja, correspondem à organização dos itens informacionais no que tange ao acondicionamento e à localização. Fique claro que a disposição dos documentos de arquivos numa estante, por exemplo, deverá seguir as funções e as atividades que os geraram dentro da organização, naquilo que na definição do arquivo nacional ficou determinado por plano de classificação, código de classificação e quadro de arranjo. Na terceira acepção, classificação passa a se apresentar como fator relevante para a determinação do acesso aos itens informacionais, não relacionado apenas ao suporte físico, mas, principalmente, ao conteúdo. O segundo significado atribuído à classificação denota certa ambiguidade, podendo ser interpretado ou confundido com o processo de indexação, realizado em bibliotecas. Para Beloto, 1991, a fase que em bibliotecas e em arquivos correntes se denomina classificação 19 e a identificação do registro é fácil. O arquivista está interessado nos registros lógicos ou baseados em conteúdo, os quais podem diferir da ordem em que a informação é armazenada na fita ou no disco, o registro físico, ponto. Tradução nossa. 58 corresponde, nos arquivos de segunda e terceira idades, ao que se chama arranjo ou ordenação, P17. É também o arquivo nacional, 2005, quem define arranjo como sendo uma sequência de operações intelectuais e físicas que visam a organização dos documentos de um arquivo ou coleção, utilizando-se diferentes métodos, de acordo com um plano ou quadro previamente estabelecido. Tal definição se assemelha à definição de classificação vista anteriormente. A classificação pode ocorrer tanto na fase corrente, com uma consequência da identificação, quanto na fase permanente, com a constituição do fundo. O plano de classificação, mesmo que configurado para funcionar automaticamente dentro de um sistema eletrônico de gerenciamento de documentos, parte de uma concepção subjetiva em que a presença do profissional arquivista é indispensável. O plano de classificação definirá a organização do arquivo tendo como base a estrutura, as funções, as atividades, as tipologias documentais e a complexidade da instituição que o configurou. Num sistema eletrônico de gestão de documentos arquivísticos, o funcionamento do plano de classificação, o tabela de temporalidade e a atribuição de categorias de segurança devem funcionar conjuntamente para que se compram as três funções da classificação em arquivos, determinar a posição do documento na estrutura organizacional e, consequentemente, sua localização física ou lógica, identificar o conteúdo do documento, de acordo com o assunto a que se refere, função e atividade, e atribuir. Graus de sigilo. Percebisse, portanto, que a classificação independe do formato do documento arquivístico. Está, pois, intimamente ligada ao contexto, à estrutura e ao conteúdo do documento. 3.3 Avaliação e seleção o acúmulo documental levou ao desenvolvimento de técnicas e instrumentos que permitissem a eliminação de documentos arquivísticos para que houvesse uma sistematização do arquivamento dos mesmos, diminuindo custos com espaço, armazenamento e pessoal. Tais atividades estão relacionadas à subjetividade humana de análise e decisão. 59 de modo geral, a eficácia de um programa de redução de documentos pode ser avaliada de acordo com a correção de suas determinações. Num programa dessa natureza não há substituto para o cuidadoso trabalho de análise. Não há possibilidade de serem inventadas técnicas que reduzam o trabalho de decidir sobre os valores dos documentos a uma operação mecânica. Sendo assim, a avaliação compreende, segundo o Arquivo Nacional, 2005, um processo de análise de documentos de arquivo que estabelece os prazos de guarda e a destinação, de acordo com os valores que lhes são atribuídos. Lindolfo Etiali, 1995, afirmam que tal processo visa a redução da massa documental, ao aumento do índice de recuperação da informação, a qualidade de conservação dos documentos permanentes, ao controle do processo de produção documental, ao melhor aproveitamento do espaço físico de armazenamento, ao aproveitamento de recursos humanos e materiais e a garantia de constituição do patrimônio arquivístico da organização. A seleção compreenderá a separação dos documentos de valor permanente daqueles passíveis de eliminação, respeitando critérios previamente estabelecidos, Arquivo Nacional, 2005. A esses critérios chamam-se prazos de guarda, que determinam os períodos que os documentos devem ser mantidos em cada uma de suas fases de seu ciclo vital e sua possível eliminação. A frequência de uso das informações contidas nos documentos, a legislação que regule os prazos prescricionais, a existência de documentos recapitulativos e os prazos precaucionais serão fatores condicionantes da determinação dos prazos de guarda. Todas essas determinações serão dispostas em instrumento apropriado para uso nas atividades de avaliação e seleção, a tabela de temporalidade. Com documentos eletrônicos é comum que as atividades de avaliação e seleção de documentos se iniciem juntamente com o ciclo de vida desses documentos, ainda no estágio 4, aponta que a avaliação e a seleção dos novos formatos de documentos têm dois lados, a saber, o intelectual e o prático. O intelectual cuidará das questões relacionadas à informação, valores de prova e valores informacionais. O lado prático da avaliação e da 60 seleção cuidará das preocupações oriundas de como armazenar os documentos arquivísticos, quanto isto custará, com qual frequência eles terão que ser transferidos, se a amostragem arquivada representa a verdade dos fatos que os originarão e seu pesquisador utiliza sempre. O lado intelectual é idêntico para qualquer documento e em qualquer formato. 3.4 Tabela de temporalidade A tabela de temporalidade é um instrumento que define o ciclo de vida documental da organização, destituindo ao máximo a interferência da subjetividade humana no processo de decisão de retenção ou descarte de um documento. Tal instrumento define ainda os prazos e as condições de guarda, preocupando-se em determinar os períodos de transferência, recolhimento e eliminação. Elaborado a partir da análise da documentação existente na instituição e sua utilização, a tabela de temporalidade pretende a separação dos documentos de guarda temporária daqueles permanentes, a eliminação dos documentos cuja guarda não seja necessária, racionalização das atividades de transferência e recolhimento e a implementação de uma política de destinação de documentos, lindou foi ao 1995. Com o surgimento dos documentos arquivísticos produzidos em meio eletrônico, a tabela de temporalidade ganhou, além de seus dados básicos, órgão, setor, espécie e assunto documento, prazos de guarda, destinação etc, outros complementares, que dizem respeito à obsolescência tecnológica, ou seja, algumas observações a respeito da migração de suportes e transferência de mídias. A grande facilidade apresentada pelos sistemas eletrônicos de gerenciamento de documentos arquivísticos é a possibilidade de se ter várias tabelas de temporalidade gerenciando os documentos contidos no sistema. Dessa maneira é possível obter automaticamente relatórios de documentos tradicionais e eletrônicos a serem eliminados, transferidos ou recolhidos para a guarda permanente. Cuidado deverá ser tomado com os documentos eletrônicos, cuja eliminação poderá ser fatal. Assim, a tabela de temporalidade anunciará os documentos com prazo de guarda vencidos e, só com a aprovação do administrador do sistema, deverá proceder com a eliminação. 61.5 Arranjo entende-se por arranjo a sequência de operações intelectuais e físicas que visam a organização dos documentos de um arquivo ou coleção, utilizando-se diferentes métodos, de acordo com um plano ou quadro previamente estabelecido. Arquivo Nacional, 2005. Paz, 2005, afirma que as operações intelectuais compreendem a análise dos documentos quanto à sua origem funcional, forma e conteúdo, e as operações físicas referência ao acondicionamento dos suportes documentais em locais apropriados e a identificação dos mesmos para definir sua disposição. O estudo das funções, das atividades e da estrutura da organização produzirão um esquema chamado quadro de arranjo que auxiliará nas atividades intelectuais e físicas de arranjo. Conhece-se também a expressão sistema de arranjo, que é definida como um conjunto de procedimentos técnicos combinados que noteiam a organização dos documentos, tendo em vista a recuperação da informação de um ou mais fundos e barra ou coleções. Arquivo Nacional, 2005. O arranjo de documentos eletrônicos, assim como no contexto tradicional, estará intimamente ligado com a manutenção da proveniência. Mesmo que o documento não esteja agora disposto em instantes, mas em inventários ou repositórios da memória de um computador, arranjá-lo significa ainda ordená-lo de acordo com as atividades e funções que o geraram. Berman, 1993, afirma que no arranjo físico remover um documento de seu local de acondicionamento representa sério risco para o bom cumprimento do princípio de proveniência. Com os documentos eletrônicos ocorre o mesmo. Peterson, 1984, chega a afirmar que a disposição do documento eletrônico num repositório depende da conveniência administrativa e não do formato, garantindo-se assim que a estrutura e a informação do contexto que gerou a documentação possa ser preservada. 3.6. Descrição na arquivologia. Ocorre uma discussão que envolve dois termos diferentes para designar a mesma atividade, catalogação e descrição. A catalogação, via pela qual o usuário chega a uma publicação, na biblioteca, tem seu similar, quando se trata de arquivos permanentes, na descrição, Beloto, 1991, P17. No Brasil, o Arquivo Nacional, 2005, define descrição como sendo um. 62. Conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e de conteúdo dos documentos para a elaboração de instrumentos de pesquisa e, em sua definição de catálogo, definiu-a da seguinte maneira, instrumento de pesquisa organizado segundo critérios temáticos, cronológicos, onomásticos ou polêmicos, reunindo a descrição individualizada de documentos pertencentes a um ou mais fundos, de forma sumarial ou analítica. Sendo assim, pode-se concluir que, preferencialmente, no acervo e, por se tratar de documentos com valor histórico, o catálogo transformasse em vias de acesso do historiador ao documento, sendo a chave da utilização dos arquivos como fontes primárias da história, Beloto, 1991, P17. Schellenberg, 2002, P27, utilizasse do termo catalogação para designar o que acima foi proposto como descrição e afirma que no arquivo, os materiais são catalogados, quando ação, por unidades constituindo agregados de peças, tais como grupos ou séries. Berman, 1993, P24, cita o SAAD-Oak-Commiton Description Practices 20 para definir a descrição arquivística como, The Process of Capturing, Calating, Analyze, and Organizing No ambiente eletrônico, a descrição ganha ainda maior destaque nas funções de preservação dos documentos e de acesso aos mesmos. Como o acesso ao conteúdo dos documentos eletrônicos está condicionado à sua exibição através da ajuda de um aplicativo de software, faz-se uso da descrição do documento eletrônico para acessá-lo previamente, ou seja, desde o início do ciclo vital. A descrição se encarregará também de terminar as características nas quais foram concebidas os documentos, aplicativo, fonte, tipo de documento, etc., através dos elementos de metadados e é também através desses mesmos elementos que se reconstituirá 20 reports of the SAAD-Oak-Commiton Descriptive Standards, American Archivist 52, N4-1989 American Archivist 53, N1-1990. O Comitê de Padrões de Descrição Arquivística é um dos comitês da Sociedade dos Arquivistas Americanos, The Society of American Archivists. 21 Processo de coletar, ordenar, analisar e organizar qualquer informação que sirva para identificar, gerenciar, localizar e interpretar as propriedades de instituições arquivísticas, bem como para explicar os contextos e sistemas de registro a partir dos quais aquelas propriedades foram selecionadas. Tradução nossa. 63 Proveniência do documento eletrônico. Observar-se que a descrição terá, portanto, três funções, representar o documento, caracterizá-lo segundo o suporte e a tecnologia utilizada, para posterior conservação e preservação, e localizá-lo dentro da estrutura organizacional. Todo esse processo será possível através dos metadados. Iquimato, 2005, P1, discutindo sobre gestão de metadados, os define, entre outras acepções, das seguintes maneiras, e tem metadados são dados que descrevem atributos de um recurso. Ele suporta um número de funções, localização, descoberta, documentação, avaliação, seleção, etc., e tem metadados fornece o contexto para entender os dados através do tempo. Percebisse que os metadados são elementos utilizados para a descrição, que serviram tanto ao suporte, ou seja, o meio pelo qual o documento é disposto, quanto ao conteúdo. Maquineio, 2022, citado por Rondinelli, 2005, P61, distingue duas categorias de metadados. A primeira categoria, metadados do sistema eletrônico, consiste em dados que descrevem o sistema operacional, o programa que gera os documentos, a localização física dos documentos no sistema eletrônico, a segunda categoria, metadados dos documentos, por outro lado, consiste em dados que colocam o documento dentro do seu contexto documentário e administrativo no momento da sua criação. Em alguns sistemas eletrônicos, tais dados são armazenados no dicionário de dados, em outros são reunidos num perfil do documento anexado ao documento arquivístico. Berman, 1993, P25, já se preocupava com a descrição de documentos eletrônicos e a manutenção do princípio de proveniência através dos metadados. Sendo assim, suas palavras preconizam aquilo que Maquineio destaca como a segunda categoria de metadados, metadata da que a manchina record system needs to link organization austral and function desmiss in archival processes, software pra seeders, end da que a man reformes 23. Cabe aos metadados, portanto, preservar a proveniência do documento eletrônico, resguardar as características da forma e do suporte da tipologia documental, recuperar a sua relação 22, Maquineio, H-Transit in Record, Legal, Historical and Diplomatic Perspectives. Do Drescht, Clover Academic, 2000. 23 é preciso que os metadados que documentam um sistema conectem o negócio da organização e as funções organizacionais com os processos arquivísticos, os procedimentos de software e as formas documentais, tradução nossa. 64, orgânica e seu contexto de produção, definir os responsáveis, pessoas físicas ou jurídicas, pela produção do item documental e descrever sinteticamente o conteúdo. Berman, 1996, em trabalho realizado na Universitat of Pittsburgh denominado Metadata Requirements for Evidence 24, afirma que algumas exigências funcionais dão que os documentos sejam detalhados, identificados, completos, no que se refere à estrutura e ao contexto, e com autoridade de produção reconhecida. Essas exigências permitiriam especificar quais metadados seriam necessários a fim de garantir que os documentos sejam preservados ao longo do tempo e que sua utilidade seja viável através de sucessivas gerações de software, enquanto mantidos em sistemas de gerenciamento de documentos. 3.7 Preservação Quando se discute guarda permanente de documentos, não se espera que os documentos sejam mantidos intactos por toda a eternidade, mas que sejam guardados e protegidos de tal maneira que se estenderá seu uso e acesso ao máximo, até que seu valor primário seja superado e que seu valor secundário seja utilizado em pesquisas ou em atividades de tomada de decisão. Kanoe, 2001, afirma que preservação é a aquisição, organização e distribuição de recursos a fim de que venham a impedir posterior deterioração ou renovar possibilidade de utilização de um seleto grupo de materiais. P14. Para o autor, a preocupação está com o objeto propriamente e com a noção de evidência que este carrega. Portanto, administrar a preservação compreende todas as políticas, procedimentos e processos que evitam a deterioração ulterior do material de que são compostos os objetos, prorrogam a informação que contém e intensificam sua importância funcional. P14. A vida relativamente curta do hardware do software tem implicações importantes para a preservação em longo prazo dos documentos eletrônicos. As organizações substituem seus sistemas quando estes se tornam obsoletos ou quando novos produtos excedem as vantagens do antigo software. Preservação, nesse sentido, assume uma nova conotação, ou seja, significa assegurar que os documentos criados e mantidos no antigo sistema de gerenciamento permaneçam compreensíveis e usáveis no novo sistema a partir da migração dos registros. 24 requisitos de metadados para evidência, tradução nossa. 65. Essa migração implica incompatibilidade de configurações, mesmo que os sistemas possuam o chamado mecanismo de compatibilidade inversa, que promete realizar a migração sem perdas significativas para o sistema de gerenciamento de documentos arquivísticos. Sistemas complexos que foram desenvolvidos de acordo com requisitos não funcionais específicos para uma organização são mais difíceis de migrar e se compatibilizar com os novos sistemas. Além de dispendioso financeiramente, esse processo de migração requer mudanças substanciais para que a estrutura e o formato dos documentos não sejam prejudicados e não comprometam sua integridade como evidência. Considerar um documento eletrônico como preservado significa que este documento pode ser acessado e, quando feito, permita evidenciar a atividade que o produziu com confiabilidade e autenticidade, ICA, 1997. Como afirma Kanoe, 2001, P15, a preservação no universo digital descarta toda e qualquer noção do que entenda preservação e acesso como sendo atividades distintas. Por mais que estejam preservados os meios físicos, bisquetes, discos óticos, fitas magnéticas, etc., isso não significa que o documento eletrônico esteja preservado, ICA, 1997. 3.8. Transferência e recolhimento reconhece-se como transferência a passagem dos documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário e, como recolhimento, o deslocamento dos documentos do arquivo intermediário para o arquivo permanente, arquivo nacional, 2005, CONAC, 2004, PAIS, 2005. Tais processos ocorrem de acordo com a frequência de uso e valor do documento, objetivando racionalizar os trabalhos, aproveitando melhores passos físicos, economizando recursos materiais e pessoais e facilitar o acesso e preservação dos documentos, PAIS, 2005. PAIS distingue a transferência em dois tipos, a saber, a permanente é a que se processa em intervalos irregulares e exige, quase sempre, que se indique em cada documento a data em que deverá ser transferido, PAIS, 2005, P111, B, periódica, é a remoção de documentos em intervalos determinados. Ela pode ser efetuada em uma etapa em que os documentos são recolhidos diretamente do arquivo corrente para o arquivo permanente, em duas etapas em que os documentos são transferidos para o arquivo intermediário e, quando avaliados e selecionados, são recolhidos para o arquivo permanente e ainda dentro de um período determinado, sendo esta última conhecida como periódica de mínimo e máximo recolhimento baseado num período 66 que compreende uma data mínima e uma data máxima, PAIS, 2005, P112, informações acrescentadas com base no texto original da autora. Talvez numa concepção jenkinsoniana de arquivos, que expressa continuidade no ciclo documental e não separa os documentos produzidos nas organizações daqueles documentos de arquivo permanente, ou a mudança de ênfase que se verifica a preservação de documentos para o acesso à informação, DOLAR, 1994, com documentos eletrônicos tem-se adotado um tratamento dos documentos mais uniforme, que se inicia no momento em que o próprio item documental é produzido. Assim, através da arquivística integrada, o conteúdo. Esse deslocamento poderá ser físico, quando se tratar de deslocamento de mídia, visando ao combate à obsolescência tecnológica, ou quando se tratar de um deslocamento de servidor, devido principalmente à frequência de uso, para que documentos eletrônicos de arquivo que tiveram sua utilidade diminuída não ocupem espaço na memória de sistemas eletrônicos que poderiam ser utilizados por outros documentos eletrônicos de arquivo. 3.9 Arquivamento CONAC, 2004, define arquivamento como sendo uma sequência de operações que visam a guarda ordenada de documentos. Essa acepção está relacionada ao acesso físico do documento, ao seu arranjo e disposição nas estantes, fechários, gavetas, etc. Nesse contexto, a guarda ordenada que se refere à citação obedecerá um método de arquivamento, que compreende uma série de operações que determina a disposição dos documentos de um arquivo ou coleção, uns em relação aos outros, e a identificação de cada unidade, Arquivo Nacional, 2005. Esse método de arquivamento poderá ser básico, alfabético, geográfico, numérico, etc., ou padronizado, automático, mnemônico, etc. Paz, 2005. Outra acepção é a que entende o arquivamento como uma ação pela qual uma autoridade determina a guarda de um documento, cessada a sua tramitação, Arquivo Nacional, 2005, CONAC, 2004. De acordo com o Berman, 1996, para ser evidência, os documentos eletrônicos devem estar intrinsecamente ligados aos seus metadados e serem violados. Onde estão acondicionados, 67 fisicamente não importa, contanto que estejam devidamente protegidos e controlados. O conteúdo do documento, ou o documento em si, não precisa estar arquivado juntamente com os metadados que a ele fazem referência. 3. Das atividades de referência ou disseminação da informação muitas vezes descritas como atividades desenvolvidas somente nos arquivos permanentes. Paz, 2005. As atividades de referência compreendem todos os processos de acesso e uso dos documentos. Nas fases iniciais do ciclo vital dos documentos, essas atividades ficarão a cargo dos produtores dos próprios documentos arquivísticos, mas, na fase permanente, políticas de uso e acesso poderão ser sistematizadas com o intuito de determinar o que deve e o que pode ser consultado, como devem ser consultados e manipulados os documentos, bem como o direito de terceiros sobre os documentos e determinações legais e dos responsáveis pela produção dos documentos arquivísticos. Paz, 2005. As atividades mais frequentes são as de reprodução, que pode ser entendida como sendo o processo de produção de cópia de um documento no conteúdo e na forma, mas não necessariamente em suas dimensões. Arquivo nacional, 2005, e de utilização, que é o efetivo uso do documento como evidência de uma atividade ou função ou ainda para fins informacionais, quando dá tomada de decisão ou pesquisa. O acesso aos documentos arquivísticos possui, segundo Ica, 1997, um caráter de fonte e um caráter de demanda. Os documentos arquivísticos constituem a fonte enquanto que os pedidos para o acesso a esses documentos constituem a demanda. A tecnologia e o computador constituem os meios para que a demanda pela fonte seja atendida. O caráter fonte do acesso é determinado e fixo. Os documentos arquivísticos devem remanescer o que foi produzido pelo criador dos documentos e selecionado pela avaliação arquivística. A fonte é limitada pelas necessidades da atividade do criador e determinada pela organização, pelos processos e pelas funções do mesmo. A demanda aos documentos arquivísticos é variável e independente das finalidades para as quais foram criados e mantidos os documentos arquivísticos. Os objetivos de muitas demandas para o acesso aos documentos não serão para a evidência de um ato da organização ou de atividades do criador do documento, mas para a informação contida nos documentos. Será o ambiente eletrônico responsável por oportunidades e desafios, realizando as funções arquivísticas que relacionam acesso e uso dos documentos. Sendo assim, não necessariamente 68, o pesquisador e o arquivista precisam estar no mesmo local para que haja troca, acesso e utilização de documentos arquivísticos 2.5. Será o sistema eletrônico de gerenciamento de documentos a tecnologia mediadora desse acesso e utilização e, para que ambos os processos ocorram os moldes e dentro dos princípios arquivísticos, é preciso garantir que a configuração desse sistema esteja voltada para a teoria da arquivologia e, principalmente, engajada em resguardar as características do documento arquivístico eletrônico através de um plano de classificação bem estruturado, um processo de captura e descrição seguro e relacionado às normas internacionais, nacionais e às necessidades internas da organização e através de um controle de acesso e de segurança que se atente tanto aos documentos como aos usuários do sistema. O quadro que se segue, quadro 4, representa uma comparação entre os métodos aplicados nos documentos tradicionais e eletrônicos. Além disso, apresenta as fases em que cada um dos métodos ocorrem.